Meio as lutas e as dores Quando o peso é demais pra carregar Sinto tuas mãos, ó Pai, tão fortes Me erguerem, me ajudarem a caminhar Os dias sombrios na estrada escura Tu luz me guia, me faz enxergar Que o teu amor é minha cura E na tua graça posso descansar Pai do céu, eu agradeço pela proteção Pelo teu cuidado Em cada passo, em cada tropeço Tu estás sempre ao meu lado Mesmo cansado Sem forças pra seguir Sinto tua mão me sustentar Teu amor me faz resistir Em ti, Senhor Posso confiar Nos momentos de incerteza Quando o medo tenta me paralisar Tua voz suave, cheia de certeza Me lembra que não estou a avagar És o Pai que nunca abandonar Que segura firme a minha mão Na tempestade és a bonança Meu abrigo, minha salvação Pai do céu, eu agradeço pela proteção Pelo teu cuidado Em cada passo, em cada tropeço Em cada passo, em cada tropeço Tu estás sempre ao meu lado Mesmo cansado Sem forças pra seguir Sinto tua mão me sustentar Teu amor me faz resistir Em ti, Senhor Sei que nunca estou sozinho Tua presença é meu alento És o Pai que me dá carinho Minha força em todo momento Pai do céu, eu agradeço pela proteção Pelo teu cuidado Em cada passo, em cada tropeço Tu estás sempre ao meu lado Mesmo cansado Sem forças pra seguir Sinto tua mão me sustentar Teu amor me faz resistir Em ti, Senhor Posso confiar